A CIDADE NO BRASIL Esta deve ser a espada de Odin. Dizem que tem o poder de transformar tudo em ouro. Estou rico! Rico! Mãe! Ela tinha um coração de ouro. Bem, e agora é toda de ouro. Na ilha secreta todos os poderes da espada terminarão. A tua mulher Ilva regressará para ti, mas o portão só pode ser aberto durante o solstício de verão. Mas isso é daqui a quatro dias. Nós vamos salvar a mãe, prometo. Aspergas de bordo! Querem a minha espada? Então venham pescola a sua horda de idiotas. Acho que tu és o único que nos pode tirar daqui, Vic. Em 2020 Junta-te a nós numa aventura pelo alto mar. Bem-vindos ao paraíso dos piratas! Para toda a família. Nós precisamos de Fúria Víquing! Apresento-vos o Vic, o meu filho! O maior viking de todos os vikrings! Vic, um viking. A espada mágica. A espada mágica.